Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com GTA V Online Trazendo pra vocês aqui mais um carro da DLC Das Heights Que é um carro blindado com um metralhador em cima também E eu estou aqui com o Patrick, fala aí Patrick E aí galera, beleza? Então vamos entrar aqui no carro aqui Ele vai pilotando enquanto eu vou ficar atirando E eu já pego o nome do carro pra vocês também, tá? Eu comecei o vídeo dos NPCs, tá doidão ali, velho? Desligar a rádio? Não, não precisa desligar a rádio não O nome desse carro aqui galera é... Picape Insurgment Mesmo nome daquele outro carro também é blindado Só que não tem a metralhadora Esse aqui sim tem a metralhadora Vou mostrar pra vocês aqui como é que é Eu estando aqui na metralhadora Além dele ser... É... Blindado Ele ainda tem essa super mega fucking metralhadora Que é muito prática E aí é muito potente de destruir as coisas Olha lá, tá vendo? Já destruiu o carro Pra matar alguém Tipo players e tal Nem se fala, né? Dois tiros já tá morto Olha Os carros doidão ali, velho? Tá tentando fugir? É, como é que é isso aí? Calma, vai... Vai fugir não Se fugir vai com o carro todo detonado Não fugiu não, moleque Ainda morreu Muito zoeiro isso aqui, mano Na sessão pública uma coisa dessa Na moral Se ficar perto... Vai explodir? Oi? Se ficar perto aqui acho que não vai explodir Bom, acho que uma é só explosão no carro blindado Acho que não explode não Tem que ser umas três explosões pra explodir o carro que é blindado Lá vem a polícia Pode vir Pode andar já se você quiser Nossa, tô destruindo tudo aqui Eita! A polícia doida, mano Tá louco aí, né? Dando rei no Kibe Ô compadre Putz, velho Muito foda esse daqui Além do carro ser blindado, né? O melhor de tudo Caraca É outro carro Vamos atirar nos policiais ali atrás Putz Olha isso, cara Olha o helicóptero agora, helicóptero Eu sempre gosto de destruir helicóptero Nesses... Nesses bagulhos de... De carro blindado que tem arma Olha Ô, esse daqui ainda é melhor que o Karim Kuruma, né? Ele corre mais que o Karim Kuruma Karim Kuruma não, foi mal Que é a Karim... É... Como é que é o nome? A Karim Rabel lá com a metralhadora É, Karim Técnico É a Karim Técnico Que também tem a metralhadora atrás Esse daqui corre mais que ela Esse carro aqui Então esse daqui ainda é melhor que a Karim Técnico Se você tiver pouco dinheiro e quiser comprar um carro Na qual você vai poder ficar tirando Um pilotando e o outro atirando Compre esse daqui Que além dele ser blindado e mais rápido Ele tem essa vantagem maior, né? Ele tem mais vantagem que a Karim Técnico Isso Tá... É... Nascendo tudo aqui, velho Porra Galera, então Muito foda esse carro aqui Se vocês tiverem um dinheiro Ou for juntar Com certeza vale a pena É um carro que é blindado E corre bastante Tem essa super metralhadora Então se você curtir o vídeo Não esquece de avaliar Clicando aqui no joinha logo abaixo Para me ajudar Eu gostei, né? Favorite o vídeo Me siga nas redes sociais Facebook e Twitter Os links estão todos aqui na descrição do vídeo São três vídeos por dia Então fique ligado Falam tchau aí, Patrick Valeu, galera Deixe seu like E adicione esse vídeo Eu sou o Rix Isso aí São três vídeos por dia Fui, falou E até mais E até mais E até mais